Muito bom dia! O dia começou cedo, bem cedo por aqui, tipo, cedo nível 10 para as 5, tipo isso. Muito bom dia! Ó, eu queria aproveitar pra falar que eu não falei ainda com a Virgínia, que teve a Maria Alice, ela nasceu, gente, Polly, vovó, parabéns, Deus abençoe, muita luz, muita saúde. Eu ia falar do canal, mas não tinha como falar do canal sem falar da Virgínia e da Maria Alice antes. Então, Virgínia, Maria Alice, Deus abençoe vocês, é essa família linda, que traga muito mais amor, união, prosperidade pra vocês, tá bom? E eu vou deixar o link aqui do vídeo com a Virgínia, segunda parte, enquanto a Maria Alice ainda estava na barriguinha. Eu vou deixar o link do vídeo aqui pra vocês arrastarem e assistirem quem não viu ainda, tá bom? E Maria Alice, tia Tatá estava esperando por você ansiosamente, tá bom? Beijo! Gente, outra coisa, muitas pessoas me perguntaram sobre aquele probleminha que eu tive no Instagram aquele dia, eu vi que muita gente se solidarizou com tudo. Eu não sei o que rolou, eu acho que o meu Instagram tá mesmo com problema, inclusive de entrega, de números, enfim, eu vejo que tá tudo muito diferente. Mas, enfim, já tá sendo analisado, eu espero que eles, em algum momento, vão dar algum retorno, mas em breve vai tudo normalizar, tá? É só pra tirar a dúvida que muita gente me perguntou como que ficou aquilo, também não sei, ainda estou esperando uma resposta. Mas tá, tá em andamento, eles ficaram de dar uma olhada e em breve vai ter resolvido, tá bom? Então é isso. Um bom dia, feliz junho, que Deus abençoe esse mês, que seja um mês incrível, que seja uma semana maravilhosa, um mês maravilhoso, dia 1º de junho. Então, feliz junho pra todos nós, tá? Que seja um mês leve. Amém. Amém.